Com uma fortuna estimada em 100 milhões de dólares, Al Capone foi um dos criminosos mais famosos dos Estados Unidos. Conhecido como Scarface por causa de uma cicatriz que tinha no rosto, ele deixou a escola muito cedo e passou a integrar gangues do Brooklyn, alcançando postos cada vez mais elevados na criminalidade, até se tornar um dos maiores responsáveis pelo contrabando de bebidas, prostituições e jogos de azar em Chicago. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti da Iconografia da História, eu vim aqui pedir gentilmente o like de vocês, o like é um pequeno gesto, mas que ajuda muito o nosso canal. Se puder também ative o sininho, dê uma comentada, compartilhe esse vídeo. Hoje, aqui na Iconografia da História, nós vamos falar de um dos foras da lei mais conhecido do século XX. É nesse momento que nós contaremos a história de Al Capone. Roda a vinheta! Vamos lá galera, então, o Al Capone, ele nasceu no dia 17 de janeiro de 1899 em Nova York. O nome dele era Alphonsus Gabriel Capone e ele ficou conhecido como um dos maiores gangsters dos Estados Unidos, ou seja, um fora da lei. Filho de uma família de imigrantes italianos muito pobres, ele teve contato muito cedo com o mundo do crime. Capone nasceu no Brooklyn, Nova York, lugar onde recebia muitos imigrantes italianos. Desde moleque, Capone apresentava características típicas da pessoa que gosta de confusão. Uma personalidade bem forte galera, ele aprendeu a brigar com facas e extorquir pessoas logo cedo. Vou dar um exemplo pra vocês, aos 14 anos ele foi expulso da escola por conta do seu comportamento e por abuso de bebidas alcoólicas, ele ia mamado pra escola. Fora esse lance da escola e tal, ele se junta a uma gangue e se mete em várias encrencas e numa dessas brigas ele tem o rosto cortado. O corte na bochecha é importante, pois foi esse corte que deu a ele o apelido Scarface, que significa cicatriz na cara. Apelido do qual seria conhecido até o fim de seus dias. Na verdade pessoal, até a década de 10 do século 20, o Capone, ele era um bandido de pé de chinelo. A sua escalada no crime só vai acontecer a partir de 1920, quando ele muda pra Chicago e ele passa a administrar os negócios ilegais de um cara chamado Johnny Torrio, um dos chefões do crime americano. Esse Torrio aí, que era chefe do Capone, ele não foi apenas chefe, mas ele foi tipo um guru do Al Capone. Muita coisa que o Al Capone conheceu no crime e aprendeu no crime foi com o Johnny Torrio. O Torrio era um cara muito poderoso e ele chegou até a fundar um sindicato do crime, onde pra evitar a violência ele se reunia com os principais chefes do crime ali de Chicago e eles conseguiam negociar, conversar pra evitar mortes. O Torrio é importante porque mais tarde o Capone vai herdar boa parte do império dele. Bom, o Capone entra no grupo do Torrio e aí ganha a confiança do Torrio no mundo do tráfico de álcool e a exploração de jogos de azar e de prostituição. Torrio sofreu um atentado quando estava com sua esposa fazendo compra e o mercado. Ele foi baleado mais de 10 vezes por um cara chamado Bugs Moran, um gangster que traficava bebida no norte de Chicago. Preste atenção no nome Bugs Moran porque ele vai ser importante na história do Capone e mais tarde a gente vai retomar o nome dele, tá bom? Bom, debilitado pelo ataque que Torrio sofreu, ele deixa o crime e aí naturalmente o Al Capone assume o comando porque ele se mostrava já como um jovem muito empreendedor no mundo do crime. Beneficiado pela lei seca que proibiu a fabricação e distribuição de álcool nos Estados Unidos entre os anos de 1920 e 1933, Capone viu na venda de bebidas ilegais uma verdadeira mina de ouro e soube explorar muito bem isso. Agora eu acho importante a gente parar um pouquinho aqui pra fazer um parênteses e falar um pouco da lei seca nos Estados Unidos. Bom, todo mundo sabe o que é lei seca, né? É uma lei que proibiu o consumo de álcool, né? E a venda de álcool legal em algum determinado país. A lei seca mais famosa, ela ocorreu nos Estados Unidos em 1919 e ela proibia a produção e circulação de álcool pelo país. Essa lei foi aprovada após grandes manifestações conservadoras que consideravam que o álcool era um dos maiores problemas norte-americanos no período. Só que após a grande crise econômica de 1929, os Estados Unidos, o governo americano, ele resolve legalizar novamente a produção de álcool, até pra recolher imposto, pra conseguir ganhar mais dinheiro, pra diminuir o poder das pessoas que controlavam o tráfico de bebida. Pra vocês verem como é que a ganha adiantou muito, né? Proibir o negócio. É mais ou menos a lógica da guerra às drogas que a gente vê hoje, mas aplicada ao álcool. Mas vamos voltar a falar do Al Capone e da sua vida no crime. Bom, gente, lucrando milhões com o contrabando de bebidas, ele não só controlava bebidas, mas também controlava informantes, pontos de apostas, casas de jogos, bordéis, bancas de apostas em corridas e cavalos, clubes noturnos, destilarias, cervejarias e até sindicatos. Enfim, cara, o Al Capone conseguiu dominar boa parte do crime em seu entorno. Não existe um único cidadão que não conhecesse Capone em todos os Estados Unidos. Suas garras estavam em praticamente tudo na cidade de Chicago. Seus avanços no mundo do crime fizeram ele liderar a lista dos mais procurados do FBI por muitos meses. Ele foi inimigo número um dos Estados Unidos por quatro anos seguidos. Mas com a sua influência, ele se tornava um alvo muito difícil de ser capturado, pois na lista de pagamentos do Capone tinha juízes, políticos, gente poderosa de todo tipo. Além de toda essa influência, toda essa galera, ele mantinha esconderijos pela cidade, ele subornava fiscais, intimidava testemunhas, tornando a sua prisão uma tarefa quase que impossível para o governo americano. Enquanto isso, ele ia se tornando o maior chefe do crime de Chicago e eliminando qualquer um que tentasse disputar esse posto com ele. Uma de suas ações mais violentas e que colocou o Capone no radar da polícia ficou conhecida como o Massacre de São Valentim, ocorrido em Chicago em 14 de fevereiro de 1929. Com a proibição do transporte e produção de bebidas em território norte-americano, a disputa entre distribuidores clandestinos havia se intensificado. Lembra do Bugs Moura, aquele que a gente falou no comecinho lá, que tinha executado um ato terrorista, um atentado contra o chefe do Al Capone, o Johnny Toy? Então, nós voltamos a falar dele aqui. E agora, daqui pra frente, ele vai ser muito importante na história do Al Capone, então para a gente ter bastante atenção. Aliás, gente, além de prestar atenção, por favor, deixe o like de vocês aí. É uma contribuição muito boa para o nosso canal, se vocês estão gostando do vídeo. Bom, Bugs Moura era um dos responsáveis por balear o ex-chefe de Capone, Johnny Toyo. Capone havia jurado vingança a Bugs Moura. E também, o gangster já não aceitava mais dividir o comércio de bebida com o Moura. Por questões financeiras e também por achar que o concorrente lhe passava a perna em alguns lugares, invadindo suas regiões de exploração no comércio ilegal de bebidas. Então, o que acontece, gente? Para se livrar da concorrência e para vingar o atentado ao antigo chefe, Capone organizou com seus capangas uma entrega de mercadoria com a trilha de Moura. Na manhã do dia de São Valentim, que se comemora nos Estados Unidos o dia dos namorados, os capangas de Bugs Moura receberam a informação de que conseguiriam um whisky bem mais barato, a um preço abaixo do que estavam acostumados a comprar para revender. Eles, como qualquer capitalista, foram até o local onde supostamente conseguiriam essa carga roubada. Mas foram surpreendidas por um carro ocupado com dois homens disfarçados de policiais e outros dois homens apaisando. Os integrantes desse veículo, a mando de Capone, obrigaram os homens de Bugs Moura a se posicionarem contra a parede. Eles foram revistados e, em seguida, foram alvejados por rajadas de submetralhadoras. Sete homens de Bugs Moura foram fuzilados pelo grupo comandado por Al Capone a sangue frio. Esse episódio ampliou ainda mais a fama de Capone e deixou claro o poder que ele exercia no mundo do crime. Essa ação, esse ato, comoveu parte dos Estados Unidos e obrigou o governo americano a atirar o traseiro da cadeira. Outro grande inimigo de Al Capone era o agente federal Eliott Ness, que comandava uma equipe conhecida como Os Intocáveis. Vocês podem até conferir um pouco dessa história aí no filme Os Intocáveis de Brian de Palma. É um filme bastante interessante, muito bonito, dá pra vocês procurarem aí em qualquer streaming que vocês tiverem e encontrar. Ness e seus agentes lutavam com todas as forças pra desmantelar os negócios de contrabando de Capone. Após o massacre de São Valentim, eles ganharam carta branca pra enfiar Capone atrás das grades, já que o governo americano tinha considerado isso a gota d'água. Mas o que levou Al Capone mesmo pra prisão, no entanto, não foram os assassinados ou contrabando, ou qualquer outro crime que ele cometia. Foram acusações de sua negação de impostos. Vamos lá tentar explicar certinho isso daí pra vocês, galera. O Al Capone era contrabandista de bebidas, certo? Mas ele tinha um álibi pra lavar dinheiro. Tipo, ele precisava justificar a grana que ele ganhava, então o que ele fazia? Ele mantinha uma rede de lojas de antiguidade. Os agentes do FBI, então, passaram a revisar a contabilidade dos estabelecimentos do Capone e chegaram no valor de 200 mil dólares de sonegação, que naquela época valia muito mais dinheiro. Finalmente, os homens do FBI prenderam Capone e ele foi condenado a 11 anos de prisão. Em 1931, ele começou a cumprir a pena na penitenciária de Atalanta, depois foi transferido para Alcatraz. Mas, gente, Alcatraz ficou conhecida como a pior prisão da história dos Estados Unidos. Era muito difícil fugir desse lugar. Ele era considerado como uma masmorra. A prisão ficava numa aile em São Francisco, na Califórnia. Lá passaram boa parte dos criminosos mais conhecidos e mais perigosos do país até os anos 60. Só que, após oito anos de cárcere, em 1939, o Capone foi colocado em liberdade por bom comportamento. Naquela época, ele já estava meio que com a saúde debilitada, porque ele tinha pegado sífilis e ele não tratou dentro do presídio porque não havia condições. E aí, parte do corpo dele já estava paralisado. Então, o Capone morre em 25 de janeiro de 1947, aos 48 anos de idade, na Flórida. Após sua morte, Capone virou um personagem de filmes, desenhos, séries, estampa de camisetas e tudo que a indústria pop dos Estados Unidos conseguiu tirar de lucro em cima da sua imagem. Há uma frase muito interessante do sanguinário Gangster que fala um pouco sobre crime e proibição em relação sobre Gangster e Estado. A frase dele é a seguinte. Isso ficou conhecido, está aí, inclusive, nos livros de história. Quando eu vendo licor, é contrabando. Quando meus clientes servem uma bandeja de prata em suas mansões e bares, é hospitalidade. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, eu venho pedir o like de vocês. Deixe o like aí. Compartilhe esse vídeo. Faça um comentário do que vocês conheciam da história da Capone. Se vocês gostaram do nosso vídeo. Deem aí dicas pra gente melhorar o nosso conteúdo. Eu espero ter agradado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E, se possível, ative o sininho, se inscreva no canal. Deixe o seu like, comente e vamos nessa. Forte abraço.